Vamos agora de informações com Alfredo Neto. Alfredo Neto está nas ruas da cidade. Eu já começo, antes até mesmo do Alfredo já trazer as primeiras notícias do setor policial, a gente já começa mostrando a movimentação para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para quem está pela Cultura FM, a gente vai narrando como que está a movimentação nas ruas da cidade, porque hoje, quinta-feira, tem início as aulas na rede municipal. Pois é, hoje começam as aulas para os alunos da rede municipal, tanto das escolas municipais, quanto do Centro de Educação Infantil. E a gente, Alfredo Neto, já vê inclusive os agentes de trânsito na Avenida Filinto Miller. Você está em frente à escola Ramstebt e já tem toda uma movimentação por aí, uma movimentação maior. A gente sabe que essa avenida tem um movimento intenso, mas hoje aumenta por conta das aulas da rede municipal. Alfredo Neto, bom dia para você. Isso, a gente vê que a movimentação está intensa por conta da criançada que está retomando as aulas, a expectativa, a criançada que está vindo animada, mais animada ainda os pais, né? Mas a gente vê que aqui, com os agentes de trânsito, está havendo respeito com a faixa elevada para os pais trazerem as crianças para a escola Ramstebt. Vamos ver se nas outras áreas, aonde não vai ser possível a fiscalização do trânsito, se os condutores vão respeitar aí o tráfico das crianças que estão retomando as aulas nas redes municipais e também no CIS e hoje também retoma as atividades lá do Crase Coração de Mãe, com os projetos sociais, aonde as crianças vão retomar aí as atividades. Então, hoje, para a criançada que estão matriculadas nas redes municipal de ensino, seja nas escolas, CIS ou então no Crase Coração de Mãe, a expectativa é alta para a retomada das atividades. As aulas já estão retomando hoje na rede municipal, escolas de portões abertos e aqui na escola Ramstebt, a movimentação dos pais trazendo a criançada é bastante intensa, como podemos ver nas imagens. Vou dar uma licença aqui na frente da tela, para quem está nos assistindo pela TV, ser canal 13.1 e também pelo JP News. Vou mostrar um pouquinho ali à frente, à frente da escola, aonde estão os pais e os alunos fazendo aí essa retomada para poder ter aí o primeiro dia de aulas. Confessa com alegria para esses alunos que passarem um longo período de férias e hoje estão retomando as atividades. Ana? É, Alfredo, a gente já vê aí o pessoal do trânsito, inclusive, né, os agentes de trânsito aí na Avenida Filinto Miller, porque com o retorno das aulas tem toda uma preocupação também com a questão do trânsito, acidentes, é para que as pessoas respeitem a sinalização em frente às escolas, porque nós estamos falando de crianças que não têm tanto conhecimento, né, sobre o trânsito e os agentes municipais de trânsito já aí em frente à escola professor Ramstebt, que fica na, é senador Ramstebt, né, que fica na Avenida Filinto Miller, no Jardim Dourado, viaturos, a gente já está ali, próximo à faixa de pedestre, orientando, né, para que as pessoas respeitem a faixa de pedestre, para que dê prioridade aos pedestres, que não passem em alta velocidade, que é muito comum a gente ver aí nessas faixas de pedestre, as pessoas não respeitando, condutores passam com tudo, passam em alta velocidade e devem respeitar, né, tem que passar com bastante calma, com bastante cautela, respeitar os pedestres, principalmente agora as crianças, a gente sabe que é um tumulto em frente às escolas, lembrando que hoje só começam as aulas na rede municipal, do estado ainda não, então já toda uma movimentação, porque hoje os alunos retomam aí as aulas nas escolas municipais e também centros de educação infantil. E aí